A situação financeira da Nersen é uma situação estável, não é uma situação enderrapagem, porque a situação financeira da Nersen tem uma particularidade, que todas estas associações congêneres como a nossa, todos os programas que nós concorremos e que apoiamos os empresários, nós temos que pagar à cabeça primeiro, sem ter dinheiro, não é, para apresentar o recibo depois, para o Estado vir-nos a retribuir o investimento que fizemos, e efetivamente o Estado não se tem portado muito bem, porque, como sabe, nós tivemos vários meses a trabalhar em duodécimos, e quando o Estado está a trabalhar em duodécimos não tem formalizado o seu orçamento capaz de libertar dinheiro tão facilmente como o orçamento aprovado. A situação está estável, ela sempre esteve estável. Esse meio de comunicação social que elaborou essa notícia, como eu tive a oportunidade de transmitir o objetivo, foi um pouco denegrir a imagem da Nersen, foi um pouco, digamos, vamos lá ver um pouco, um comportamento menos correto, ao fim e ao cabo, sobre uma atitude que nós tivemos em relação à nossa relação comercial com esse órgão de comunicação social. Isso é uma situação que eu penso que está sanada. Está em tribunal porque, efetivamente, nós entendemos não pagar, vamos lá ver, faturas qualquer que seja o fornecedor, seja o mirante, seja um útil fornecedor qualquer, o mirante nunca fez serviço, nunca fez, durante dez anos, andou-nos a faturar 2.635 euros por mês, perto de, vamos lá ver, quase 400 mil euros de recebimento, 360 e tal mil euros que já recebeu, sem fazer nada. Portanto, esta direção não poderia ser conivente com uma situação destas, porque nós, se não denunciássemos este protocolo e se não denunciássemos esta situação, qualquer elemento de uma outra comunicação social, ou até qualquer sócio, nos podia inquirir e dizer assim, explique-me lá qual foi o motivo, qual é o motivo que o senhor está a pagar uma fatura a um fornecedor sem ele prestar trabalho. Qual é que é o retorno para si? E, ao fim e ao cabo, se está a pagar e se não está a receber o trabalho, o senhor também tem, o senhor também tem, com certeza, estar a receber alguma contrapartida. E o Domingos Xambel, e esta direção, não quer ter efetivamente, nem tem rabos presos, e o Domingos Xambel é incorruptível. Não se trata aqui de corrupção, não é, mas aquilo que me apraz dizer é que nós gostamos de pagar aos nossos fornecedores quando, efetivamente, eles produzem um determinado trabalho. E nós tivemos que acabar com essa situação, denunciar o protocolo existente, e está em tribunal. E se o tribunal entender, porque há faturas que efetivamente não foram devolvidas, e se o trabalho, e se o tribunal entender que nós temos que pagar, nós, com certeza, que iremos pagar e honrar os nossos compromissos. Mas, em boa rigor, eu fui eleito para fazer boa gestão. Não fui eleito para ver, efetivamente, situações existentes e compactar, vamos já ver, estar de acordo com elas, ou pactuar com elas. Portanto, isto foi uma decisão da direção, a direção entendeu convocar a conferência da imprensa, porque o mirante chegou a uma altura em que denegriu tanto, tanto, denegriu a associação, denegriu o presidente da associação, denegriu o presidente da Assembleia Geral, denegriu os vice-presidentes, e, efetivamente, um órgão de comunicação social tem um papel fundamental dentro da nossa sociedade. E é um papel de dar, efetivamente, conhecimento das notícias que se passam dentro da região, fazer a sua investigação e transmitir realidades. E estar sempre pela positiva e fazer parte da solução, não parte do problema. Pronto, mas ficamos aí com essa ideia essencial que é a saúde financeira da Nersan, que é então considerada como... Até porque a saúde da Nersan, além de estar estável, além de estar estável, a Nersan tem património para cobrir, neste momento, todo o passivo, todo o passivo que a Nersan está. E há um princípio, um princípio de gestão que é este. Criar passivos para aumentar ativos é uma boa gestão. A Nersan está... A Nersan está... A Nersan está... Obrigado.